Amigo e Neto, né? É. Mas essa hora... Mãos... Se reta, hein? De uma pra outra, assim tudo leva. Sacanagem, meu parceiro. Fazer esse salão... Canta pra mim, canta pra mim. Mãos honestas, e adorosas, e nossas pobres mãos. Tudo por você. Que bate as cordas. Eu e você vem. Pago pra ver. Que oa em casa. As mãos se passarei. Que não vou ter o mal. E você e você. É pra carinha mental. As mãos se passarei. Que não vou ter o mal. Beleza, hein? E você é tão real. É pra carinha mental. Que não vou ter o mal. Que não vou ter o mal. Que não vou ter o mal. É pra carinha mental. Que não vou ter o mal. É pra carinha mental. Música Eu não vou Descuração Vai, ó Clareando assim Uma paixão Força a luz Da minha escuridão Se depois Vem o sol Descultivar Sua impressão Muito além Muito além Descimar Segue o bloco Do meu coração Navegante de meu temporário A ele Todas as alucais Ninguém mais Onde afirmar Seu branco ou azul O mar que se molhar E depois Que o mar que mora E a tempestade Passar Ao sabor do vento Ficarei Outro De cuidar da Clare Para igual Sua luz Ficarei A A A Obrigado.